Olá pessoal, estamos aqui no Mafra Veículos com o Ivan. Ivan, fala mais pra gente as promoções do mês. Pessoal, então muito boa tarde, seguidores do Mafra Mix. Estamos aqui novamente no final do mês com promoções. Então assim, como já é, todo mês a gente faz um show, convida o pessoal, mas nesse mês a gente vai fazer diferente. Esse mês a gente está com uma campanha solidária. A cada veículo vendido de quarta-feira, passada agora, até o final do mês, a gente vai estar doando aí 500 reais, então vender um veículo, 500 reais para esse pessoal que teve um prejuízo agora com as recentes, as inundações e tudo mais. E como vai ser feito, como vai ser direcionado essas doações? Certo, então assim pessoal, não vai ser feito doação em dinheiro. Pra que fique de uma forma melhor, a gente vai entrar em contato com os órgãos responsáveis e vamos estar destinando esses 500 reais em material de construção, material de limpeza, higiene, da melhor forma possível, né? Então a gente vai contabilizar ali quantos veículos foram vendidos, vamos entrar em contato com a prefeitura ou com os órgãos responsáveis e ver a melhor forma para distribuir mais justo, né? Legal, e pra quem quiser colaborar com essa doação, qual que é o endereço aqui da loja? Então pessoal, aqui ó, a gente está na Vida Nereu Ramos, 1181, em frente ao M7. E pra que a gente faça aí um movimento bom, a gente tem promoção também, tem bastante promoção. Pessoal, então assim ó, como vocês já sabem, todos os nossos veículos acima de 2015, a gente consegue dar um ano de garantia, né? Aqui a Mafra tem o maior estoque de caminhonetes e todas as nossas caminhonetes, se for a compra dela sem troca, seja vista, seja financiado, mas desde que não tenha troca, a gente está fazendo 10 mil, pessoal, 10 mil abaixo da tabela FIP. Se tiver troca, se a tua troca, o seu veículo de troca for até 50 mil reais, a gente paga a tabela FIP no seu veículo e faz FIP no nosso veículo. Legal, show de bola, vem galera, aproveitem e aproveitem já e colaborar para a doação, não é mesmo? E lembrando que o contato está na descrição do vídeo e para finalizar, Ivan, deixa o seu comentário. É isso aí pessoal, então só para convidar vocês que esse sábado o atendimento especial até as 16 horas, tá? O nosso atendimento normal é até meio dia, mas nesse sábado e no próximo até as 16, quem já conhece a loja, quem não conhece, vem para cá que a gente vai fazer o melhor negócio com certeza. É isso pessoal, muito obrigada quem assistiu até agora e o Mafra Mix, muito mais que informação.